Fala, galerinha! Como é que cês tá? Só alegria, no vídeo de hoje vai ser diferente, como sempre. E aí, meu filho? Cê tá aprumado mesmo, hein? Tivela, rutina, chapéu... Já sei, vai jogar bola. Nada. Oi, Paulo, vou tirar pros participantes de hoje a ser bruto, Fael! Não é possível. O Yuri vai ser Didi Lida. É, Didi Lida hoje. Então quem que vai participar hoje? Ó, no participante de hoje vai ser o Nico e Yuri. Ah, eles aí, ó. E aí, Nico Nico? Bom. Cê tá bom, Fih? E aí, Mbappé? Bom. Mas, Andi, deixa lá, que a cana é comer pra ficar bom, viu, galerinha? Galerinha, tá bom, né? Bom. Ah, mas esquece de uma coisa aí, só calmar. É, ué. Eu tô aprumado assim, assim, tapinha, uma vez assim? Nunca, você nunca vinha andar de cavar de chinelo e bermuda? Ó, então vai lá. Vou colocar a botina no seu, no chapéu e vai ficar chique, linda mais. Ó, chapéu e botina. Então vai lá, Nico Nico, vai trocar lá, minha filha. Pode colocar a sua aí, pega a corda Mbappé. Preparado, meu filho? Colocar um chapéu e uma botina? Deu. Vamos ver então como vai ficar aí, hein? Uma botina também e um chapéu ali. Produz aí, meu filho. Já trocou, meu amigo. Vamos ver? Ó, Mbappé. Que que é isso? Deixa eu ver? Ó, ó. Ó, Gé, botina, vermelho e chapéu. Ó, Isaac, qual que a nota você dá pra esse look deles aí? De um a cinco. Três e meio, vai. Três e meio também. De quanto? Sabe por quê? De cinco, sabe por quê? Faltou a calça, cara. Verdade. Faltou a calça. Bora andar de cavalos? Não, vai andar de cavalos. É, vai. Gente, você não falou já? Que lindo. Gente, agora ele caducou aqui, ó. Não, eu falei muito. Vambora. Então vambora, meu filho. Vambora. Vambora. Chegamos aqui, nós já estamos com a princesa. É a princesa? É a princesa. Bonita ela, hein? É linda. Por isso que ela é uma princesa. Bonita demais, hein? Será? Vai. Qual que é a primeira coisa que eu vou montar no cavalos? Três. Três. Não, mas tem que montar pra ela subir nela, hein? O quê? Cada. Porque ela é alta? Fica pro outro lado. Pode ficar no mordão. É só dar coisa mesmo. Não, Vambora. Você não tá consumindo, não, velho. Tem que ensinar aí, sei lá, égua, né? Tem que ensinar, né, gente? Então vamos pegar aqui. Vocês sabem arriar a cavalo ou não? Não. Vocês vão aprender agora com o Mendoim. Estou vendo. O Mendoim é fera nisso. Eu fiz bolso com o Arreira, então, pra nós pôr em riba aqui. E a primeira é a manta. Você sabe o que é a manta, né? Ah, mesmo. O que é a manta, então? Não sei. Gente, a manta é pra não mascar ela com o Arreio. O Arreio é pra não mascar ela. Muito bem. Então coloca lá. Aqui, pera aí. Essa é a sua. Essa é a minha. E cadê o praíso? É, gente. O doceio. Tudo com o cabelo, né? Você vai fazer o meu doceio também. Você entendeu, né? Só que você fica de olho como é que é poder arriar um cavalo. Você vai poder fazer o doceio depois sozinho, viu? Que o seis vai andar. Se o seis cair, aí é pobreza do seis. Eu tenho que jogar? É, ué. Deixa eu jogar uma mãozinha pra você que ela é alta. É muito alta. Aí, ó. Pronto, e agora? E agora é o Arreio. Pegar assim, olha aí. Você dá a cola de mandala lá? Não. Dá não? Olha a força aí. Que que é isso, meu filho? Ai. Tá pesado assim? Tá. Deixa eu ajudar você a colocar lá. Me ajuda aqui, senhor. Galerinha, agora é a vez da barrigada dela. Banqueiro. Certo. E eu coloquei pra você aqui, né, meu filho? É. E você não falou, né? Qual que você aperta primeiro? O direito. Direito? É. Isso, passa direitinho aí. Você tá prestando atenção no seis dois, né? Tá. Tem certeza? Certo. Quero só ver que você vai arrumar depois, gente. Galerinha, tá pronto o meu aqui, ó? Saia, agora já tá pronto, né, meu filho? Agora já tá pronto, a princesa. A princesa tá pronto, agora é só andar. Não. Agora falta o Deus. Ai, mesmo. Ah, mas a minha já pode andar. Será que você aprendeu? Aprendeu. Tem certeza? Aprendeu. Agora a gente vai buscar os doceis ali, que os doceis vai ter que se virar, vamo? Aqui é a vaca doceira. Vaca? Uai. Tá diferente essa vaca, hein? É a doceira, gente. O nome dela é Jennifer. O que que vocês acham da Jennifer? Boa. Boa? Boa. É bonitinha, tá vendo? É. Ela é menor que a princesa, cê tá vendo, né? É. Aí você vai dar conta de rir a ela? Vamo ver, né? Sim, eu sei, mbapê. Vamo ver, né? Então mão na massa presa, né? Deixa se virar. Já vai pegar no trem aí. Vamo ver se você prendeu mesmo. Põe aí nela já. Vamo lá. Ó. É. Que isso aí. Não, filho. Acho que é mais pra ver, né? Não vou falar nada, não. Não, não, não. Deixa se virar. Deixa se virar, não. Vou até tomar um cabezinho. É isso aí, mbapê? É. Então tá bom, ué. Então vai, minha filha. Põe aí. Tá certo? O que que você tá rindo, papi? Tá certo. É ok, tia. Ah, muito bem. Olha, não sei. Ô, ô, cê vai andar de ao contrário. Cê não vai pegar... Vai ver, vai ver. Ó, então... Ah, talvez se cê montar pra frente que dá certo, né? Aí cê tem que correr pra lá, ó. Fica bom, filho. Fica bom? Tá bom. O que que tá arrumando, gente? O Yuri mandou. O que é isso, mbapê? Como é que cê manda pôr assim, mbapê? Já é mudo ao contrário aí, vira. Vira. Força. Ah, filho. Vai. Aí. Mônica Cunico tá forte aí. Tá forte. Que é isso, mônica Cunico? A Jennifer tá até rindo. Tá até rindo. Que vergonha. Como é que chama isso aí? Como é que chama isso aí? Chama... Ah, isso que é joelheira. Joelheira. Isso aí. Ó, tô vendo isso aí até agora. É. É isso aí. Ah, vai jogar bola agora. Eu ainda não sabia fazer nada, pai. Que vergonha, pai. Que vergonha. Deixa pra cá. Que esse aluno sabia andar. Não sabe não, meu filho. Nossa senhora. Imagina cês cair. Nossa senhora. Que coia. Tem que conferir essa amarradeza aí, senão... Confiar lá, pai. A Jennifer tá rindo. Tem baliza na audiência. A Jennifer não, é. Princesa. É mais ou menos. Ficou bom. Também torta vai dar pra ir. Dá pra andar, não dá? É. Mas se vocês não cair lá, passa um teste. Se vocês não cair. Se cair, passa um teste. Ô, o negócio é o seguinte. Torço de vocês não cair, já. Olha o seguinte. Vocês puxam a Jennifer, vocês. Fez um mendoim e puxa... Vai chamar a Fabrícia, não é que é? Que Fabrícia? A princesa. É princesa. Tô errando teu nome. Então traz aí, gente. Vamos lá pra baixo. Galerinha, eu vou dar uma volta aqui. Pra montar, pra eles verem como é que muda. E dar uma volta, né? Vou ensinar. Presta atenção pra você comer 500 de cavalo. Isso aí não faz defeito, gente. Não pode cair, não. Primeiro, vocês colocam o pé esquerdo aqui, ó. Ai. Nossa. Ai, dá um empurrão nele aí. Vai. Aí depois vocês passam o outro ciclo. Isso, vai, força. Aí. Cê tá andando no cavalo. Tem que igualar a rédea, gente. Não é preciso? Igualar a rédea. Igualar a rédea. Ficar apertado. Pode ir? Vai embora, fi. Dá uma volta pra eles aí, ó. E lá vai o mendoim, ó. O que cê já achou? Crack demais, velho. Cê achou difícil ou não? É mesmo. Tá com medo? Tá com medo? Tá com medo? Tá com medo, dá um? Olha lá o mendoim, ó. Ei, mendoim. Opa. Devagar. Puxa a réde pra trás. Quer ver vocês agora. Tá com medo? Eu tô com medo. Ficou com medo por quem, papê? Cê falou que não tem medo? Sou crack, é. É, quer só ver. Pequeno. Uai, Pepe, pera aí, uai. Ô, mendoim. Pepe, esquerdo, Niko. Não, uai, esquerdo? Tá montando lá direito. Então, o que é daqui? Que isso, ô, Nico Nico? É. É de cá, uai. Ó, o pião tem que segurar a rédea primeiro, não. O cavalo sai. O cavalo vai embora sozinho, viu? Faga a rédea forte. Ah, montou, ia. E agora? E agora? Uai, já vai saindo assim? Não, uai. Tem certeza? Não. Ai, ai, ai. Deus te acompanha, meu filho. Ó, foi embora, tá vendo? Foi embora, deixa eu ver se é ali. Ó. Ih, chapéu ficou. E lá, vai o Nico Nico, gente. Todo, todo, ó. Ô, Nico Nico, você foi bem, hein? Parabéns pra você, meu filho. Além de colocar nele ao contrário, a mão tá no outro lado da rédea, foi bem. Que nota você tá abrindo? Não, uai. Não, eu dou um seis e meio. Seis e meio? Tá certo. Agora é Mbappê, né? Agora é Mbappê. Mbappê, tô com medo não, né? Força, meu filho. Ih, não segurou a rédea, ela vai embora. Ó, segura aí. Aê. Pode ir embora. Mamãe, o que é isso? Vocês tão me levando pra trás, pra frente, aí. Toque ela. Ih. Vim a Mbappê aí. Vamos? Falou. Tá com Deus, meu filho. O que você tá achando seu irmão? Mais ou menos. Ele tá com medo. Ele tá com medo, não tá? Ele não tem perigo nenhum. Ele tá indo bem, ó. Ele tá indo bem também, Mbappê, né? E aí, meu filho? Mbappê andou. Aqui que ele já montou o doido na cara do do outro. É. Gente, esse tá caçando problema. Que nota você tá pra mim, Mbappê? Seis vírgula um. Seis vírgula um? É. Então o Nico foi mió um pouquinho. Foi. Mas agora você perdeu o medo lá. O Mbappê, uai. O Mbappê perdeu o medo agora. Agora eu quero ver vocês dois andarem. Vai lá, vocês. Todo mundo dá uma corda. Vai lá. Nossa mãe. Ei, meu filho. E aí? Gostou ou não? Gostei. Gostou mesmo? Gostei. Perdeu mesmo, meu filho? Perdeu. Perdeu, né? Que não quis descer mais, né? E aí, Nico, gostou? Gostei. O que você achou da caixinha mesmo? É Jennifer, né? Gostou da Jennifer? Gostei. Gostou, né? Gostei. É, muito bem. Mas, galerinha, se for ouvir, peço que vocês tenham gostado. Deixa o like que o canal vai comer para ficar bom. E o que você vai fazer agora? Andar, né? Então é isso aí. Até mais para vocês. Só alegria.